Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil ouvintes da Javentura. E depois da pior sequência de quedas da Bolsa Brasileira desde 1970, 12 quedas seguidas na Bolsa Brasileira só há 53 anos atrás, as Bolsas mundo afora ainda estão tensas e amanhecem digerindo a ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que saiu ontem às três da tarde e indicou que a alta de juros pode não ter terminado nos Estados Unidos esse ano. O mercado já está precificando uma alta de juros em novembro, pegou todo mundo de surpresa. Nos Estados Unidos, depois do mergulho de ontem, as Bolsas pararam de cair e sobem um pouquinho essa manhã. Dow Jones, S&P e Nasdaq sobem 0,2%. As Bolsas na Europa estavam fechadas quando saiu a ata e estão se ajustando ao mergulho e caem 0,2%. Agora, pelo menos o mineiro de ferro disparou essa madrugada lá em Dalian, saltou 4,30%. Depois que o presidente Xi Jinping falou que vai fazer mais estímulos à economia e pediu paciência à população chinesa. O ADR da Vale, que já está negociando em Nova York, está subindo 1,70% agora e pode ajudar a nossa Bolsa. Oi, Torinho! Só que essa perspectiva de inflação persistente e teimosa, aliada com essa nova visão de alta de juros em novembro nos Estados Unidos, está fazendo a rentabilidade do T10, o título de renda fixa de 10 anos americano, o tesouro direto de 10 anos americano, o principal título de renda fixa do mundo. A rentabilidade dele está abrindo, está subindo, já está pagando 4,30%. Além de tirar a atratividade da Bolsa, porque é um título de renda fixa que paga mais sem risco, como esse T10, esse título é referência para as empresas no mundo inteiro ao render mais, ele pesa no balanço das empresas porque torna os custos mais caros, os investimentos mais caros, aumenta o custo para todo mundo. O índice do dólar, o DXY, está cravado no zero a zero. O barril Brent de petróleo, que está se recuperando, está subindo 0,8%. Está a 84 dólares e 10 centavos. As bitcoins caíram pouco, 28 mil e 500 dólares. Bom, por aqui, o destaque fica para a entrevista do presidente do Banco Central e também todo mundo de dedo que usado para a Bolsa não bater todos os recordes e cair 13 vezes seguidas. Eu sou Pablo, bons negócios, vai, Torinho! Força, Torinho, que hoje é alta! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.